Bom dia, bom dia meu povo, estamos por aqui em Paranatão, em mais uma etapa do Rádio Beto Portal Trazer um conteúdozinho para vocês, começou a categoria profissional Vou fazer um conteúdozinho para vocês agora, né, ligeirinho para subir para vocês Deixar vocês aí atualizados de tudo que está acontecendo Pessoal, aqui está caindo uma galhãozinha, é frio, agora faz um frio, olha lá na serra Fica uma nevezinha, faz um frio imenso, viu Seis horas da manhã agora, vai começar a categoria profissional, né Pessoal, quem não comprou aí o bilhete do Caminhão da Sorte, compra aí Que quarta-feira vai ser o sorteio aí do Caminhão da Sorte Por apenas 4.99 você pode ser o ganhador daquele caminhão, equipado para rodar o Brasil Em nome de Performance Rostro, oferecimento de suplementos, Performance Rostro Vamos trazer esse conteúdo para vocês, para deixar vocês informados, atualizados do que está acontecendo Trazendo os bastidores aí para vocês da categoria profissional O Geraguerra aí com o Nego Edson, né, se complementando Isso é muito bonito, pessoal, de se ver, né O Geraguerra daqui a pouco vai entrar na pista para correr Nesse vídeo não vou trazer imagem de caída de boi Vou trazer só os bastidores para vocês aqui, do retorno do esquentador Ó, o Geraguerra complementando o gordo do MF, né E para deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo por aqui Resenha de Júnior Melton, Geraguerra Geraguerra é muito resenheiro, toda hora ele está fazendo resenha Ô, Geraguerra, quem acha de tirar para tu? Verde Quem? Verde O Verde não está dormindo, moço O Verde não está indo só ele Geraguerra esperando Verde para tirar Verde no caminhão aí Ele foi buscar ele, mandou o tratador buscar Verde Pessoal, espero que você esteja gostando do conteúdo Se não for inscrito no canal, se inscreve Chama no like, ativa o sininho para não perder nada do que está acontecendo, tá E a gente está por aqui Pronto, preparado, querendo trazer esse conteúdo para vocês Deixar vocês atualizados Informar de tudo o que está acontecendo aqui Mais uma etapa do Vai de Beto Portal O Geraguerra aperta na lua para se apresentar Espero que vocês gostem do conteúdo Chama no like, ativa o sininho Para não perder nada do que está acontecendo Só as férias ali, ó Nego Edson Emerson Vicente, né Que é o líder do campeonato Celso Júnior e Celso Vitória Pessoal, eles estão no alto ali Que aí tem uma rampa Os bois passam por baixo Aí tem uma rampa Para a gente poder passar de um lado para o outro do parque Aliás, do parque não Para passar para o estacionamento dos caminhões Emerson Vicente Nego Edson Celso Vitória e Celso Júnior Só os bons do Brasil estão por aí Pessoal, eu postei um vídeo ontem Nos estacionamentos E muitos comentários positivos A palavra é gratidão Obrigado mesmo Aquele vídeo me encativou demais Me emocionou também A forma do pessoal vir para as vaquinhas Rada grande, né Mas é isso mesmo, pessoal A gente tem que Tem que andar com o que tem Isso é importante demais Espero que vocês estejam gostando do conteúdo Passou aí o Bruno Silva na telinha O Emerson Vicente vai dar uma caminhada ali Está vindo aqui o Nec Menezes Baiano Nec Menezes, viu Voltou para correr o portal O Nec Menezes voltou para correr o campeonato E portar a vaquerrada, pessoal Depois vou fazer um vídeo com ele O Delvano está vindo na telinha aí Mandando o Letty e a Polo, né Vou fazer umas carreiras também do Delvano aí Espero que vocês gostem Começou, pessoal Categora profissional, ó, pessoal Coisa bonita Pessoal querendo tirar foto com o Delvano Isso são os bastidores da vaquerrada Que vocês só conseguem ver Se vocês estiverem aqui Como eu estou agora Com alguém trazendo um conteúdo desse Que eu estou trazendo para vocês Espero que vocês gostem do conteúdo Os fãs do Delvano aí Tirando foto com o Delvano A simpatia, o carisma e a humildade desse cara Né É demais Delvano Almeida Vai ter ele na pista hoje Letty Apollo e Rei Big Doc Vai subir agora para se apresentar Isso aí é o pai de Delvano, pessoal Delvano pai É isso aí, pessoal Tá lá o Cavaleiro Diego Então Tá tudo ali O Gera Guerra O Raul Xavier O Verdinho Esses aqui são os bastidores da vaquerda, pessoal Vocês só conseguem ver Se vocês estiverem por aqui O tratador de Tratador de José Barreto Cuscui Por ali tá o Alemão O Gordo MF O Sandrinho lá do Pará O Renan Tobias O Renato O PT Também vai entrar daqui a pouco em seguida O Belvano já trocou de animal Tá vindo um animal agora para a Esteira Boi Tá ali o Celso Júnior O Celso Vitório O Almeisson Vicente A Esteira Boi Para o Para o Altemar, né Olha o Silvio de Valzer Passando na telinha aí Pessoal, espero que vocês gostem do conteúdo O Renan por aqui Desde já Já quero aí Mandar um grande abraço aí Para a galera Que não perde o conteúdo Que me segue lá no Instagram Pessoal, quem quiser me seguir lá no Instagram É Ratinho Ivanilson Segue lá Dá aquela força, tá Meu Instagram é novo Então vamos lá O Neguetes passando na telinha aí Pessoal, desde já Quero mandar um grande abraço aí O Magno e Maciel Casqueador Eles são meu fã Grande abraço aí O Ratinho Alô 60, rapaz Meu amigo 60 lá do Ceará, né Meu amigo 60 também está conectado O Mar de Junho E sua filha lá na área Também um grande abraço aí Galera lá de Sumé Alô, Nego Raqueiro, rapaz Nego é lá do Feijão Em Sumé Na Paraíba O Wagner Santana De Ipirá na Bahia Alô, minha Bahia Nós estamos chegando por aí Fazendo uma grande cobertura também O Maciano lá de Marciapé No estado do Piauí Um grande abraço para o Ratinho O Ramon da Farinha De Boa Saúde Do Rio Grande do Norte Alô, Ramon, meu amigo velho Conheço você de perto O Lécio Suário Fã de Tiago do Japi Que é da Terra do Tiago Também não perde um conteúdo Quero mandar um abraço aí Para o Parque São Jorge Duque de Caxias Alô, Zé Luiz Meu amigo velho Nós estamos por aqui Pronto, preparado e querendo Trazendo conteúdo para vocês Deixar vocês atualizados Alô, meu amigo Jean Vaqueiro Um grande abraço O Grapo Santos Também que não perde aí Alô, Renato, rapaz Estamos por aqui Pronto, preparado e querendo E é isso aí pessoal Trazendo conteúdo para vocês Deixar vocês aí Atualizados de tudo O que está acontecendo aqui No Parque Paraná Na cidade de Paranatama No Parque Paraná E mais uma etapa aí Giovanni passando na telinha aí Montando o Rei Big Dog Aqui é a Fé Fé, ela é a Mané de Alena Pela primeira vez Eu vi a Mané de Alena Quando pegou no microfone Disse assim Na minha terra Lá de Barra de Santa Rosa Ele só disse que é De onde? De João Pessoa É Ó a Mané de Alena Está por aqui, ó E é isso aí pessoal Trazendo os bastidores Para vocês Está dando uma garoazinha Então tem muita gente Aqui debaixo das tendas, né A Mané de Barra de Santa Rosa O Júnior Nunes Está por ali também Celso Vitória Ó o Jacques chegando aí O Zé Alvando está por aqui Começou a dar uma garoazinha Pessoal aqui Faz muito frio, viu O Jefferson Nunes está por ali O Daniel Farias O Pedro de Tatu Daniel de Faria Está por aqui Fala, Tatu Isso aqui tem sangue De banho no chão, viu Isso aqui tem genética Igual a Roland Jack, olha Essa água aí Ô Reni Se eu fosse O que dar a bola Jogador Eu era o goleiro Que eu só presto para ler Qual é o caso? O André Lanil O Carlinhos Santos E o Verinho Silva Com resenha Pessoal espero que vocês tenham gostando Do conteúdo O Valter Xavier passando Na tele aí Montomaragumapolo Irã Tangará O Alemão E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Foi feito com toda boa Com todo carinho Para você Trazendo os bastidores aqui Na categoria profissional Que acabou de começar Esse aqui é o Pedrão Da família do Estatu Tem sangue de genética mesmo Esse aqui é o negão Lá do Pará Paraense Lá da terra de Sandrinho Pessoal espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Se não for inscrito no canal Se inscreve Chama o like Ativa o sininho Vamos ficando por aqui Subindo esse conteúdo Para vocês Para deixar vocês atualizados Vamos fazer vários conteúdos Para deixar vocês por dentro De tudo que está acontecendo aqui Mais uma etapa Do Valter Portal Pessoal a palavra é gratidão Fique todos com Deus Quem quiser ajudar o canal Os outros veem Tem a descrição aí Vamos ajudar o canal Chama no like Ativa o sininho Para não perder nada Do que está acontecendo E a gente está por aqui Pronto, preparado Querendo Pessoal a palavra é gratidão Fique todos com Deus Que Deus abençoe vocês Abençoe o lado de vocês Que estão assistindo esse conteúdo Abençoe minha família E todos vocês Fique todos com Deus E até o próximo conteúdo Se Deus nos permite Pessoal a palavra é gratidão